Aí pessoal, bom dia. Então é o seguinte, vamos continuar aqui e na verdade eu tinha até esquecido já que nós tínhamos mandado um aplicativo lá para o App Store, né? Vamos acessar então aqui a conta que nós temos lá, que eu tenho lá na App Store aqui. Deixa eu acessar aqui a conta. Isso aqui, você já se lembra? A gente já usou isso aqui. Então é o seguinte, a gente enviou o nosso aplicativozinho lá que a gente fez lá, que foi o de anotações, né? Onde é que está aqui? Que foi esse cara aqui, né? Com certeza estão lembrados. Olha lá, a aula de anotações. E aí a gente enviou lá para o Google Play, né? Aliás, claro, enviamos para o Google Play. Já está disponível e olha que beleza, olha aqui, pessoal. Veja aqui, olha só, bloco para anotações e ideias. Pronto para venda. Esse pronto para venda aqui, significa, pessoal, que ele já está disponível lá na App Store. Tá ok? Então ele já está lá disponível. Aqui, ó. Aqui todas aquelas informações que a gente preencheu, né? Que vocês já viram. E nós temos aqui pronto para venda. Então, se você pegar o teu iPhone, o teu iPad, você já conseguirá, já conseguirá, então, estar localizando esse aplicativo lá na App Store. Tá certo? Então, que beleza aí, pessoal. Que beleza, pô. Então, sempre que estivesse pronto para venda, significa que ele já está disponível. Tá ok, pessoal? Então, aqui vai ter todas as informações. Se ele tivesse sido recusado, ele ia dizer aqui o que você tinha que fazer para poder colocar ele para corrigir os preços, para corrigir, então, os seus erros, né? Isso já aconteceu muito já comigo, tá? No primeiro aplicativo que eu tinha enviado para lá, aconteceu bastante, realmente, essa situação. Tá ok? Então, realmente, está muito legal aqui o aplicativo. Então, aqui tem o tamanho dele, o ID dele, tá certo? Informações na loja aqui, tudo mais. Então, tendo o App Store, tendo o teu iPhone, você já vai conseguir estar indo lá e localizando esse camarada. Tá ok, pessoal? Uma coisa legal aqui é o seguinte, você pode vir aqui também, ó, informações adicionais. Ver na App Store. Então, clicando nesse ver no App Store aqui, você já vai conseguir visualizar ele lá diretamente na App Store. Tá vendo aqui? Então, olha aqui, ó. Já, quem tiver com um iPhone e acessar, vai procurar bloco para anotações e ideias e vai aparecer ele aqui. Tá certo? Olha aqui, ó. Que legal, hein? Olha aqui, ó. Show de bola mesmo. Então, vocês viram que não é difícil você enviar os projetos lá para a App Store. É, basta tu fazer corretinho aí com essas videoaulas que eu fiz aqui, você vai conseguir fazer isso tudo tranquilamente. Tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau.